Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, professor de matemática de vocês. Agora nós vamos fazer a questão 148 da Praia Amarela. Bora lá, galera! Pessoal, bora lá! Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A Prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientaram os moradores a eliminarem criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Aí te mostra uma tabela em relação às regiões e a Prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários. 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior do que a média dos confirmados e 7 funcionários para as regiões onde o número de casos foi menor do que a média. Então, tradução. É uma questão que envolve média aritmética. Então, você vai pegar, somar esses valores e dividir pela quantidade deles. Então, somando esses valores da 1832, dividindo pela quantidade, 8. Então, a média aritmética desses valores é 229. Então, pera aí. Quantas regiões apresentam o número de casos confirmados acima da média? Eu tenho 5 regiões. A oeste, o centro, o leste, centro-oeste e centro-sul. Então, para essas regiões, cada região tem 10 funcionários. Então, se eu tenho 5 regiões, 10 vezes 5, 50. Agora, quantas regiões possuem o número de casos confirmados abaixo ou igual à média? 3, são as restantes. Então, para cada região, eu tenho 7 funcionários. Então, 3 vezes 7, 21. Total de funcionários, 50 mais 21, 71. Letra D. Tchau, galera! Tchau, galera!